E aí galera, beleza? Eu sou o Pedro, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô trazendo Minecraft, a guerra, mano. Sim, Minecraft Guerra vai ser uma série... Ih, me dá meus pão, cara. Ai, Minecraft Guerra vai ser um... um jogo que vai ter várias pessoas aqui, incluindo o João, fala aí, oi João. E aí? Vão ter muitos participantes, tá galera? Vai funcionar da seguinte forma, se você morreu três vezes, você não volta mais na primeira temporada. Só volta na próxima... no próximo Minecraft Guerra, assim dizer. Então galera, vai ter o que, mano? Você pode fazer o que quiser, né? Se eu dou menos usar comando, usar game mode, a mesma coisa que comando, né? Então é isso, vamos começar aqui, tá? Você pode fazer time, fazer o que quiser. Então bora lá. Eu e o João vai ser time, né? Eu e o João vai ser time. Aqui, né, irmão? Parceria. Vamos pra aí, não? Vamos pro outro lado, pô. Vai pra esse lado e vai pro outro, beleza? Vê se eu acho mais coisa lá do outro lado. Qualquer coisa que tu avisa, pô. E galera, o único comando que vale, tá? É TP, mano. Não vale equipinho, vento, nem mais nada. Ok, vamos ver se a gente acha aqui madeira. Nossa, velho, nesse lado tem muito ovo, muito porco, galinha. Muita comida, velho. Eu vou pegar aqui... Acho que é uma ramina. Boa! Já? Tem um buraco aqui, no meio do nada, que tá direto na ravina. Nossa. Mas eu vou pegar aqui mais comida pra gente. E entra aí na ravina, pô. Já vai... Sei lá, minerando. Fazendo as ferramentas e vai entrar lá. Beleza, fazendo as ferramentas aí. Entra que eu vou explorar, mudar fora aqui. Eu vou tentar pegar ovo pra fazer uma farm de galinha. Automática, não. Sou Vinícius 13, não. Eu vou fazer uma farmzinha normal. Eu tô com semente aqui, pô. Se eu achar madeira aqui, que tá muito difícil achar uma árvore. Mas se eu achar aqui, pô, eu vou fazer um cercadinho e botar galinha dentro. Certo. Eu tô pegando aqui uns ovos aqui. Procurei spawnar galinha. Caramba, velho. Que tem a convenção dos porquinhos, né? Mata Peppa Pig. Caramba, aqui demora pra os porcos morrer, velho. Tu tava com madeira? Eu tô com nenhuma madeira. Nesse lado não tem nenhuma madeira. Não tem nada. Achei um pouco de madeira. Eu achei um pouco de madeira aqui. Agora achei madeira, agora achei madeira. Tinha uma floresta por aqui. Vou fazer um craft aqui. Espada. Aqui tem muito animal, pô. Muita comida. Ok, ok. Vamos lá. Achei umas madeirinhas aqui e já vi. Dá pra dar ainda? Boa, tem que entrar. Eu tô... Eu tô perdido. Deu, eu vou passar as coordenadas aqui. Não, não, não tem muito cara aqui. Muito cara. Boa. Boa. Eu acho que é uma caverna, se não tem selo afunda, não. Como é que eu tô matando o monstro? Ou monstro, não. É matando o porco pra poder entrar. É nova a gente tá junto, pô. Porque tá perigoso, né? Porque como não tem equipe inventory... Não, o ferro caiu dentro da lava. Hã? O ferro caiu dentro da lava. Nossa. Triste, né? Achei uma caverna que tá aparentemente muito grande. A minha craftzinha. Tô com muita comida aqui. Ok. Eu vou fazer uma picareta aqui. Pra eu ir pegando pedra. Fazer uma picareta de pedra pra poder pegar no ferro. Essas coisas. Ó, pô. Depois tu... Como tu falou nessa gravação, não era pra gente fazer uma casa louca de cara. Então a gente... Procura, então, pelo menos um terreno. Pra ver se dá pra fazer uma base. Não é uma casa. Certo. Só um lugar pra ficar. Pra não... Não morrer, entendeu? Nossa, a caverna é enorme, velho. Voltar ali e pegar a creche. Por que que eu não tô com muita madeira aqui, não, velho? Eita, puxa. Tá ficando de noite. E agora que a tensão começa. Vou pegar a espada. Já tô com a espadinha de pedrinha aqui. Fazer mais aqui. Uma picareta de pedra. Pronto. GG. GG de que eu não sei, né? Vamos aqui pra abrir. Tentar explorar aqui do jeito mais cuidadoso possível pra... Não... Perdemos itens. Achei Iron. Boa. Ai, velho. Caramba, zumbi é o Flash, né? Não, não vou morrer pro zumbi. Tá me zoando, né? Não, vou morrer pro zumbi. Mata. Matei. Caramba, o zumbi chegou bem aleatoriamente em mim, tá ligado? Oi, oi, oi. Por quê? Por quê? Tá de boas. Ok. Falou. Ok, galera. Então, tamo aqui nessa caverna que não aparenta tão boa o João teve que sair, tá galera? Falando já aqui pra mim, teve que sair. Mas é normal... Nossa Senhora! Então, no momento aqui vai ser só a gente, agora. Fazendo meus itens em um baú, velho. Vou dizer ok. Vou dar um ok. Ok. Nossa! A gente esperou um ok, velho. Ok, vamos lá. Vamos comer aqui, mano. Ok, eu larguei, tá? Meu ping. Tá uma porcaria, porque tá chovendo, né? E sabe que internet nenhuma é boa quando chove. Eu aposto que você sabe disso, né? Eu aposto que a sua internet também não é tão boa. Ok, mano. Vamos lá, velho. Opa, mano. Que azar. Velho, o problema é que eu não tenho um lugar pra ir, mano. Eu não tenho que achar pra... Sei lá, mano. Uma subida pra uma... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Corre, 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 corre. Nossa, mano. Meu Deus, tá uma ordem enorme atrás de mim aqui, velho. Sobe demais, sobe demais, sobe demais aqui, mano. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Calma. E aí, galera. Mano, deu ruim, velho. Deu ruim aqui. Vamos fazer uma basezinha aérea, pelo menos, pra primeira noite. Noite, mano. Tô parecendo aqueles caras que falam assim, tá ligado? Eu não falo assim, não, velho. Ok, cês querem a ação, mano. Cês querem a ação. Meu Deus. Comenta aí, mano. Cês querem a ação. Cês querem sei lá o quê. Olha os modos, mano. Vamos dar FN. Não vai vir F5 aqui, mano. Dá outra F5 aqui, mano. Que maravilha. Mano, eu sou deidara. Eu sou deidara, cara. Eu consigo com os mobs. Os mobs lindos. É, mano. Eu tô com medo do DC. É muito... Tem muito deles ali embaixo, velho. Não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não sei, não. Ali já só tem um... Eu poderia pular ele, matar ele e sair correndo. O problema é que eu provavelmente morreria. A possibilidade de eu não encontrar nenhum mob pra lá é extrema, remota. Mas tem outra coisa que eu posso fazer, que é me arriscar, zé. Vou até deixar os blocos de ar, mano. Vamos lá, mano. Eu vou fazer a coisa arriscada. Não, eu sou doido. Então bora lá. Bora lá mesmo, né? Bora lá mesmo. Vamos arriscar tudo. Meu Deus, eu pedi um bloco. Opa, moleque. Vamos... Ah, não, 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 não. Quebra, 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 quebra. Não, 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 não. Meu Deus, galera. Deu muito ruim agora. Não. Ok, velho Meu Deus, galera Mano do céu, mano Eu sou muito doido Eu quase morri Eu disse que eu gastei nenhum iron Meu Deus, eu sou um mito É, mano Vou ter que gastar umzinho aqui Pra matar os zombies Isso, gente Atrapalha muito a subida Atrapalha até ela Cansar Mata, velho Mata Galera Sobre a gente trair o outro cara Do lá que a gente falou no início Eu não sei se certamente a gente vai trair Não Meu Deus, corre, mano Mano, eu sou louco, velho Meu Deus Nossa, galera Galera, então eu sou o vídeo, velho Como que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui 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 Fui